Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Peço desculpas de não estar com a webcam hoje, mas eu não estou em casa, estou gravando no notebook pra que vocês possam participar do último dia do evento de máscara de brilho do TikTok. Eu fiz aqui o meu, coloquei tudo lá no meu grupo do Telegram, as regras pra você poder participar, mas eu quero também fazer esse vídeo. Pessoal, se você ainda não me segue lá no TikTok, estamos chegando a 8 mil seguidores também lá, todos os links estão na descrição. E você utiliza essa mascarazinha da BySwap, no meu próprio vídeo dá pra você utilizar, e marca BySwap. Então você vai marcar BySwap, arroba aqui, BySwap. E também você vai marcar, inclusive ir lá no perfil da BySwap e vir aqui nesse post e comentar, como eu fiz aqui, comente em inglês, o porquê que você deve ganhar 50 dólares. Serão 10 vencedores, tá? Realmente bem interessante o evento deles. É só de você participar, só de você gravar um pequeno vídeo e ir lá comentar no post do TikTok e já tá concorrendo a 50 dólares em BSW. Realmente vale muito a pena. Hoje é o último dia, de 18 a 24 de abril. Então você tem que seguir o BySwap no TikTok. Você tem que criar um vídeo usando a máscara de brilho e BySwap e marcar a BySwap Dex. E deixar o comentário no vídeo do evento, tá? Todas essas regras estão na descrição, o link aí do evento pra vocês. Lembrando que também no meu grupo do Telegram, eu sempre trago tudo pra vocês aqui, tá? Então todos os eventos que estão acontecendo, tiro dúvida do pessoal, contra scan, contra um monte de problema que tá rolando. Então assim, estamos aumentando a comunidade aos pouquinhos aqui no grupo do Telegram. Fique à vontade, entra aí. O link também está na descrição pra vocês. E caso você não conheça a BySwap, tem aí uma playlist repleta aqui, ó, na parte dos cardzinhos, de todas as explicações possíveis que você precisar, tá? Então toda a parte de Exchange, Modo Expert, Perpetual Trading. Eu vou fazer um vídeo essa semana falando mais do Perpetual Trading. E também, pessoal, infelizmente nós temos aqui o encerramento, tá? Do Special Agents. Esse é o último mês aí, então aproveite, né? Ainda tem esse mês aí de abril pra você poder participar, mas é o último mês aí do Special Agents. Eu vou continuar produzindo conteúdo da BySwap porque eu tenho parceria com eles, né? Tô há dois, quase dois anos junto com a BySwap, então eu vou continuar trazendo conteúdos, pelo menos dois a três vídeos por mês pra vocês. E aqui tem muita coisa nova acontecendo, tá? Então eu vou deixar isso pra um próximo vídeo, aí sim, né? Mais comprido pra vocês poderem conhecer. Não esqueçam também, gente, que em termos de troca de moeda na rede BSC Smart Chain, é onde nós temos a maior, a melhor taxa do mercado, tá? 0.02. E acima disso você recebe 50% em BSW. E agora a Comperperual Trading, porra, ajuda mais ainda. Então, ou seja, você faz futuros de forma descentralizada, tá? Tem competições, tem NFTs, tem aqui, ó, Compre Cripto. Então você vai direto aqui na própria Binance Connect pra comprar criptomoedas. Então, cara, vale realmente muito a pena. É uma DEX que eu acredito muito ainda no crescimento dela, tá? Acredito muito que no próximo Boom Market aí o seu token pode ultrapassar os 50 centavos. E eu gosto muito desse projeto. E é isso, gente, coloca aí nos comentários. Eu espero que vocês possam estar ganhando esse cinquentão, pô, são quase aí, R$260 no teu bolso, só pra fazer um videozinho aí de menos de um minuto utilizando a máscara de brilho da BuySwap. E é isso, rapaziada. Deixa aqui um forte abraço, tudo de bom pra vocês. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.